Salsa, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games, com mais um vídeo aí, rapaziada! Né, irmão? A gente vai falar, conversar um pouquinho, né, brothers? Sobre o futuro do canal, sobre o que vai ter aí, né, nesses últimos dias aí, a sexta-feira vai começar uma série de lançamentos, né, mano? E eu, logicamente, aí, como todo criador de conteúdo, tenho que se programar, né, rapaziada? Já de antemão, pessoal, muitas pessoas devem estar se perguntando, Gui, cadê a final da Libertadores, do Galo? Vai ter amanhã, pessoal? Certo? É o último episódio, né, mano, da saga aí do Atlético Mineiro, porque os lançamentos vão ser na sexta-feira, entendeu, rapaziada? Pode ser que depois eu coloque em algum outro dia o Mundial, caso eu ganhe a Libertadores, beleza, rapaziada? Então, é o seguinte, é só o mesmo recado aí pra passar pra vocês, né, mano? Que amanhã é a última, provavelmente é o último episódio aí da saga do Atlético Mineiro, rapaziada. E como eu sempre digo, nunca é um adeus, é sempre um até logo. Tá ligado, mano? Porque eu fiz no Atlético, voltei no Atlético, né, pessoal? Agora, é... Estamos aguardando a Master League do eFootball, mas como eu disse pra vocês, pessoal, iremos fazer o modo carreira do FIFA enquanto não lança a Master League do eFootball, irmãos. Eu já tenho alguns projetos pra sexta-feira, preparem-se, mano, que vai ser top, né, mano? Como eu disse pra vocês, eu vou colocar FIFA no canal, rapaziada. É o seguinte, mano, eu espero aí que seja muito bem aceito, pessoal. Eu faço com muito carinho todo o conteúdo, né, mano? A gente faz de coração. Gosto muito de futebol, futebol em primeiro lugar. Depois a gente vê o que é PES, o que é FIFA, entendeu? Mas, assim, pessoal, como eu disse, né, cara, eu não tô nem mais com raiva da Konami, tá ligado? Eu acho que passou a raiva que eu tava. Agora é realmente aguardar, tá ligado, mano? Eu não tenho... Como eu posso dizer, pessoal? Agora eu não tô com o mínimo de vontade de colocar o eFootball porque ele não tem modos de jogo. Então, pra mim, não é interessante nem eu jogar, cara. Nem se eu não fosse criador de conteúdo, eu não ia querer jogar agora. Eu ia querer jogar o FIFA. Como o FIFA vai vir completa e a Esportes não é tão idiota igual a Konami, eu vou colocar o FIFA 22, pessoal. Não só eu, como muitos criadores de conteúdo, tá ligado? Não vai ficar esperando boa vontade de ano que vem sair a Master League, tá ligado? Portanto, pessoal, esperem um grande projeto aí, né, mano? Na sexta-feira. Você não tenha dúvidas, cara. Eu acho que eu nunca pus FIFA assim em modo carreira no canal, mano. Nunca. Então vai ser inédito, mano. Vocês vão acompanhar o Master League, como eu posso dizer, impressionante. Impressionante? Palavra fera, hein, papai? Vocês vão ver um projeto de Master League gigantesco, assim como foi a do São Paulo, a do Corinthians, a do Atlético Mineiro. Vai ser essa aí do FIFA 22, mano. Bom, talvez o spoiler tá nos seus olhos, né, cara? O spoiler tá nos seus olhos, hein, papai? Talvez o spoiler esteja nos seus olhos, mano. Mas, aguardem sexta-feira, meu amigo, vai ser deslascar. Vai ser um modo carreira, meu amigo. O modo carreira, pra quem não sabe, pessoal, temos o modo carreira jogador, que eu também tô afim de jogar, que é tipo um estrelato do FIFA. E a Master League, que é o modo carreira, tá ligado? Tô muito afim, tô muito animado, motivado pra jogar, pessoal. E tenho certeza que vocês vão gostar, tá ligado? É mais um vídeo só pra eu informar vocês mesmo, tá ligado, mano? Porque faltou a final da Libertadores, vai ter amanhã, pessoal, tá ligado? Provavelmente vai ser o último capítulo. Não sei se eu vou jogar o Mundial ainda, tá ligado? E, mano, isso aí com dignidade, né, cara? Nós ganhamos aí duas Copas do Brasil, ganhamos uma Libertadores, ganhamos o Mundial, não conseguimos ganhar o Brasileiro, né, pelo Atlético Mineiro. Mas, mano, foi muito produtivo, né, mano? A gente ficou seis temporadas no Atlético, cara, contando as últimas quatro, tá ligado? Muito legal, né, mano? E assim, pessoal, o eFootball, rapaziada, já sabe, né, mano? Muitas pessoas me pedem todo dia no Instagram, nos comentários, vai voltar pro São Paulo, não é novidade pra ninguém, tá ligado? E assim, pessoal, esperem, mano, grandes projetos aqui no canal, mano, eu conto com vocês, tá ligado? Futebol em primeiro lugar. Depois a gente vê que time a gente torce, depois a gente vê o jogo. Futebol em primeiro lugar sempre, pessoal. Portanto, rapaziada, comentem aí, mano, o que você acha, né, mano, desse modo carreira jogador que tá do FIFA? O que você acha que vai ser interessante eu colocar junto com o modo carreira? O que você tá esperando aí do canal, mano, desse do FIFA aí, dessas novidades? Eu já adquiri o jogo, pessoal, sexta-feira é a estreia. Ainda vou ver a data de... O horário, não sei se eu vou colocar, porque eu vou acordar cedo pra fazer o conteúdo, né, pessoal? Já tenho muitas coisas montadas aqui, inclusive, né, mano? Já tá prontinho, mano. Rapaziada, você tá ligado, mano? Meu amigo, mais spoiler que esse, não tem como, né, rapaziada? Mais spoiler que esse. Então, meu irmão, esperem, velho, um dos maiores modos carreiras do YouTube, não vou falar que o meu melhor, pelo amor de Deus, quem sou eu pra falar, mas podem ter certeza, pessoal, vai ser um dos melhores modos carreira aí, mano, a gente vai se divertir bastante. E, mano, eu conto demais com o seu apoio, firmeza, rapaziada. Lembrando, rapaziada, muitas pessoas estavam falando, mas você não vai jogar eFootball, Gui. Não é minha culpa, a Konami não lançou modos de jogo, vai sair pelo que eu entendi só ano que vem, problema é dela, o FIFA vai vir completo, eu vou jogar o FIFA. Não, só eu, como todos os criadores de conteúdo. Simples. Beleza, pessoal? Quando lançar a Master League no eFootball, rumo ao Estrelado, a gente vê se a gente coloca de volta. Se tiver legal, vou baixar, vou mostrar pra vocês como sempre fiz. Entendeu? Só que, é como eu sempre digo pra encerrar de vez, futebol em primeiro lugar. Falou, pessoal, comentem aí, mano. Comentem aí, dê ideias, mano. É sempre bom, suas ideias são... Sempre muito bem-vindas aqui, tá ligado, pessoal? Tamo juntos e misturados. Inclusive, me sigam no Instagram, o link está na descrição, mano. Estamos chegando quase a 2 mil seguidores lá. Inclusive, pessoal, muito obrigado aos 60 mil inscritos, né, mano? Já tamo caminhando pros 61 mil inscritos. E, meu amigo, ano que vem é 100k. Vamos que vamos, rapaziada. E quem me seguir no Instagram não consegue encerrar o vídeo. Quem me seguir no Instagram, como eu disse pra você, quando eu bater 100 mil, eu vou sortear prêmios, pessoal. Vou fazer em live, vou fazer sorteios, vou sortear 4 a 5 prêmios. Tem que ser seguidor do Instagram e do canal. Então, mano, não perde tempo e se inscreve no Instagram também. Beleza, rapaziada? Tamo junto, mano. Na manhã é a final da Libertadores. E sexta, meu amigo, cola aqui, cola com nós. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado.